Música A lei que estabeleceu a política estadual de proteção a pessoa com transtorno do espectro autista pode ser alterada. O projeto que permite a entrada desses cidadãos em diferentes locais, levando utensílios de uso pessoal e alimentos para consumo próprio, foi analisado nesta quarta pela Comissão de Constituição e Justiça, que discutiu ao todo 66 propostas em tramitação na Alerje. A autoria do PL é da deputada Marina do MST e o relator foi o deputado Fred Pacheco, que explicou a necessidade da prática para essas pessoas. Por isso, o parecer favorável foi aprovado pela CCJ. Quem lida com essa realidade, o público, especialmente a criança que possui o transtorno de espectro autista, em muitos casos há a questão de restrições alimentares. E o caso citado pelo deputado Amorim é muito clássico. A pessoa come, de repente, num prato azul. E ela só come, aquela criança só come se for naquele prato. Se a mãe está em um outro local e oferecem um outro utensílio, a criança simplesmente não quer comer. Então, essa realidade onde só o pai e a mãe sabem, de fato, qual é aquela especificidade. Então, poder conceder ao pai e à mãe o direito de levar o seu próprio utensílio, até mesmo o seu próprio alimento, porque muitas crianças também têm as suas restrições. Então, essa realidade precisa ser observada. E a deputada teve esse cuidado e propor essa lei por isso. Fiquei muito feliz em ser relator dessa matéria. Um outro projeto que também foi aprovado é o que trata do combate à proliferação de notícias falsas nas escolas. O parecer foi de constitucionalidade com emendas e foi aprovado. Estamos infestados de fake news e as pessoas não sabem como diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Eu fui me inspirar numa lei da Finlândia, que tem muitos anos e é considerada internacionalmente a mais avançada sobre o assunto. Nós fizemos uma audiência pública, da qual participaram Fernando Gabeira, Felipe Neto e o deputado Orlando Silva, que é o relator de projetos sobre esse mesmo tema na Câmara dos Deputados. Então, esse projeto, ele dá uma série de métodos como identificar. Por exemplo, consultar sites, falar com os professores, falar com os pais, ver informações científicas sobre o mesmo assunto e desde muitos jovens as crianças aprendem a não acreditar de primeira em qualquer coisa que aparece por aí. Então, isso é muito importante, porque as pessoas ficam vacinadas desde a mais tenra idade para não serem intoxicadas por mentiras de todo tipo. Para dar mais celeridade à comissão, a CCJ tem conseguido realizar sessões ordinárias e extraordinárias. Com isso, os projetos de lei são votados mais rapidamente. A CCJ tem batido recordes de produtividade. A gente tem avaliado e feito com que toda aquela dinâmica estabelecida no início dos trabalhos legislativos, de que os projetos, eles sejam encaminhados ao plenário, já saneados com os pareceres da CCJ, evitando os pareceres verbais em sessão, promovendo maior discussão, maior qualidade dos debates, permitindo que as comissões temáticas também possam atuar antes do projeto ir a plenário, a gente tem tentado dar a maior celeridade possível.